O treino do Náutico é com a bola no pé e a calculadora na cabeça de todo mundo. A matemática para o time do classificar na Copa do Nordeste é bem simples. Explica aí, Rodrigo Souza. A gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer o jogo lá contra o Uniclinic e, lógico, torcer para que o Campinense faça um resultado bom aqui, que possa nos ajudar. Essa última rodada para o time do Náutico promete um olho no Uniclinic e outro olho no jogo entre Campinense e Santa Cruz. O foco é dividido em busca da classificação. Às vezes acaba até atrapalhando. Você, ao invés de estar pensando totalmente no seu jogo, acaba toda hora querendo perguntar a um outro, um auxiliar, até alguém que está ali fora para querer saber do resultado. E hoje em dia todo mundo está com telefone, está com internet ali, então a todo momento o pessoal sabe do resultado. Mas o que a gente tem que ficar é focado totalmente nesse jogo. O Náutico passa por um momento complicado no setor financeiro. O volante Rodrigo Souza revelou que o time está com salários atrasados. Fica esperando a resposta deles, né? Falam que está para entrar um dinheiro, mas que está havendo algum problema de caixa e tudo. Lógico, igual a gente sempre fala, a gente faz o que a gente ama, que é jogar futebol. Ninguém está aqui de graça, mas também a gente gosta de fazer isso. Lógico, todo mundo tem conta para pagar, tem responsabilidade fora daqui, mas a gente está aguardando, sabe que é difícil ficar tempo sem receber, mas a gente está fazendo o nosso papel, para depois a cobrança não vir de uma outra forma.